A Secretaria da Mulher, PCD e Igualdade Racial de Rio Preto vai realizar o sexto balcão da empregabilidade para pessoa com deficiência. A ação acontece no dia 15 de março, uma sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, no campus local do Instituto Federal de São Paulo. Já são 11 empresas confirmadas de variados segmentos. O Instituto de Reabilitação do Simão Toro também estará presente. Além dos empregos, serão ofertados cursos profissionalizantes para os PCDs. Para participar, é preciso levar currículo e laudo caracterizador da deficiência. Para auxiliar os candidatos a preparar a documentação, no dia 13 de março, quarta-feira, a equipe do Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria promove o pré-balcão, também no campus Rio Pretense do Instituto Federal. Será das 8 da manhã ao meio-dia. Até agora, as empresas participantes do sexto balcão são dos segmentos de alimentação, saúde, comunicação, tecnologia, telefonia, energia solar, agrícola e terceirização de serviços. Até o dia da ação, poderá haver novas adesões do setor privado. A equipe da Central de Interpretação de Libras estará na feira de empregos para auxiliar candidatos com deficiência auditiva. A unidade local do Instituto Federal de São Paulo fica na rua Dr. Eduardo Nielsen, 420, no Jardim Congonhas. Mais informações no telefone 3222-2041. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Matheus Camargo para a TV Câmara.